Está começando mais um Antenados na Geral, com muita alegria, eu sou o pastor Pablo Queiroz, muito bom ter você aqui, já deixo já no início do programa de hoje aqui o versículo do dia, provérbios 15, 1, anota aí, a resposta branda desvia ou furou, mas a palavra dura, suscita a ira, então já fica aí para você, quem sabe você quer dar uma resposta para alguém, você está na ponta da língua aqui para você soltar a resposta branda, suscita o furou, então olha aí, domínio próprio é a palavra do início desse programa, fale com doçura, coloque amor nas suas palavras, palavras, tempero de doçura, e aí sim você vai conseguir alcançar um bom objetivo na vida. Muito bem, hoje no Antenado na Geral, vamos falar um pouquinho sobre judaísmo na igreja, para participar, me ajudar no debate, na contribuição do dia de hoje, convido ele, que é pastor, mestre em teologia, licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia Apologética, Ailton Bezerra, bem-vindo ao Antenado. É isso aí, estamos juntos para a glória de Deus, espero mais uma vez poder contribuir e dizer que é muito bom poder estar aqui, a gente revê amigos, que eu não vou apresentar, ele que vai apresentar, né, e também conhecer outros também que vai ser apresentado. É uma honra que Deus abençoe você e dizer aos nossos telespectadores, você manda e-mail, mas vai lá na minha página Ailton Bezerra, que você vai ser abençoado, e judaísmo vai ser um tema muito interessante, pertinente e com muitos desdobramentos. Muito bem, para participar comigo também, me ajudar aqui, eu quero apresentar ele, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, Flávio França, bem-vindo ao Antenado na Geral. É muito bom estar aqui mais uma vez, poder rever aí o pastor Enoque, que a gente tem estado junto com alguma frequência, e vir nessa casa é, além de tudo, um privilégio, poder estar aqui com você, nosso telespectador, poder estar participando desse programa, e eu espero que seja mais um dia abençoado para nós todos, que a gente possa sair daqui melhor do que chegou, com mais conhecimento, né, crescimento na fé, na graça e no Senhor Jesus. Muito bem, para participar comigo também convido ele, que é pastor e diretor da União Evangélica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, também é capelão PM Enoque Rafael, bem-vindo, Antenados. Alegria é minha por estar aqui, tentar publicitar aí algumas dúvidas dos nossos ouvintes, e mais do que isso, sair daqui mais edificado e aprendendo mais também. Muito bem, vamos então dar início aqui à leitura da abordagem de hoje, falando sobre judaísmo na igreja. Muitos dos rituais e práticas que exercemos em nossas igrejas hoje, à luz da Bíblia, tem sua origem no judaísmo do Antigo Testamento. Tais como usar o óleo ungido, entre outras. Porém, será correto permanecer com a prática que são necessariamente de outra cultura religiosa? Temos a influência judaica, mas será que precisamos de ritos e práticas judaicas em nossas reuniões? Isso nos edifica, pastores? Começar aqui pelo pastor Ailton Bezerra. Então, não vamos ser nem prolixo e nem redundante no tema. Porém, colocar o seguinte, toda religião, seja judaísmo, cristianismo, budismo, lá o que for, tem suas características, enfim, suas crenças e seus valores. Falando do judaísmo, o que nós adotamos para o cristianismo brasileiro, nós podemos dizer que, estatisticamente, 80% da nação é de cristãos. E a nossa herança é judaico-cristã, no que tange a antropologia e os aspectos que formam a proposta de família. Então, o sistema monogâmico, ele nasce com Deus, está lá registrado em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, e, consequentemente, esse sistema é o que se prevalece da estabilidade social em todas as outras culturas. Então, é um princípio que nasce na cultura de Deus e, consequentemente, passada para o judaísmo e chega até nós. Então, é uma cultura boa no aspecto de crença e valor daquilo que formata uma família e também o formato de igreja, assim, vai embora. Contudo, olhando a questão antropológica e cultural, as religiões têm os seus símbolos. A gente até, no outro papo, falou alguns símbolos aqui e tal. O que ocorre? Existe símbolos do judaísmo que não têm nada a ver com o cristianismo. Até porque o cristianismo, ele não tem uma proposta de trazer traços da cultura judaica, mas sim trazer conceitos e valores da cultura judaica e não no aspecto para trazer salvação e nem no aspecto para trazer santidade. A problemática se dá quando a igreja evangélica quer trazer coisas da cultura judaica, por exemplo, a arca entrando na igreja que vai trazer Deus ou o poder de Deus. O camarada vai tocar o chofá e o chofá vai emitir a onda do... Então, isso aí não tem sentido nem lógica no aspecto do cristianismo, daquilo que é a prática cristã evangélica. Por exemplo, nós temos hoje, Pablo, pasme, na Barra da Tijuca, inclusive, um grupo que faz circuncisão. Que faz circuncisão. Gente, abandonou a igreja para ir praticar a circuncisão. Ou seja, enquanto Paulo vai dizer em Gálatas 6, lá no verso 15 e o 16, que nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor nenhum. O que vale é ser uma nova criatura. Então, esses traços que trazem a ideia de uma espiritualidade, de um poder de Deus, ou que vai trazer salvação, isso aí eu estou fora. E no evangelho bíblico também está fora. Porque Paulo mesmo falou em Colossenses, capítulo 2, lá no verso 14, 15, 16, 17, ele vai dizer o seguinte, olha, o seguinte, sábado, luas e festas, ninguém nos julga por isso. Mas isso só apontava, eram sombras de Cristo. Então, nós não temos nenhum ritualística que venha agora corroborar no cristianismo bíblico. Então, quando isso acontece, eu acho, não, eu entendo e compreendo pela Bíblia que tem que ser repudiado. É, você vê lá em Atos 11, já, isso foi tratado lá no primeiro concílio da igreja. Quando começou aquela guerra entre os gentios e, na verdade, não era guerra, eram os judeus querendo impor o judaísmo aos gentios. Eles começaram a impor isso, cobrar isso, e até que tem aquele concílio e chega a seguinte conclusão, olha, vamos evitar a carne sufocada, a prostituição, tem algumas orientações e passaram, inclusive, levando esse ensinamento. Aí você vê depois Barnabé e Paulo até com aquela questão de Marcos, mas, na verdade, a proposta era levar esse ensinamento para tratar desse problema que estava causando uma celeuma no... Jesus não veio fortalecer o judaísmo. Jesus veio fundar a igreja, o seu reino. O judaísmo teve o seu valor? Teve. E acho até que a gente não tem que pegar o judeu e deformá-lo também, não. Que muitos estão fazendo isso. Muitos estão fazendo isso. Eu tenho conhecidos que fazem o culto com todo o formato judaico na igreja. E são pessoas que são sérias, que eu respeito. Mas tem gente que agora só está orando em hebraico na igreja dele. Então, ele estava repetindo uma coisa que a igreja católica fazia com o latim. Entendeu? Então, parte do culto, o crente da igreja dele ou vai ter que aprender hebraico correndo, ou não vai entender. Já tem isso acontecendo. Até aí, quando eu vejo a boa intenção da pessoa, porque ama Cristo, e deve se interar desses símbolos, procurar saber. Não sou contra você ter os símbolos na tua casa. Eu tenho a bandeira de Israel na minha casa. Eu oro para o Israel, amo Israel. Nunca fui, pretendo ir. Agora, o que a gente tem feito, quase que uma idolatria, em alguns casos. E querendo transformar a igreja, o cristianismo, o evangelho, vamos dizer até melhor, nem cristianismo, o evangelho em judaísmo. Isso é um perigo. Quer ver um detalhe simples que a gente consegue perceber? Crente... Eu conheço um camarada, não vou citar o nome para não dar direito de resposta. O cara é bom na Bíblia. O cara usa Kippah. Eu uso o sobrenome judeu no nome dele, fulano judeu. Prego o Brasil e fora e tudo. E é bom. Mas se você pegar a pregação dele, ela está escrita todinha, agora nem tanto, mas estava antes. Todinha na Bíblia judaica. Y liter, tinha lido ali, decorado e pregado. Um dia eu perguntei a ele, quando você descobriu que era judeu? Ah, porque eu tenho descendência. Mas como você levantou isso? Alguém diz que eu sou de descendência judaica, da minha família, do meu avô, nunca investiguei. Mas só que o camarada virou judeu na prática. E quem quer ouvir uma pregação de judeu, chama o cara. Para pregar. Tem gente fazendo dinheiro com isso. Aí entra na parte do mau caratismo. Eu vou logo denunciar aqui. Tem gente usando isso porque, na verdade, está tendo a intenção de dinheiro, de grana. Não é nem mais a boa intenção de ter um... Pastor, rapidinho. Mas não seria antes de falar, não é ridículo. Por exemplo, os caras saíram cinco, não vou me lembrar o nome de igreja, cinco saíram de uma igreja séria, uma igreja baselada na palavra, saíram e vieram fazer circuncisão e abandonaram o seu ministério, justamente porque levavam um desses aí para pregar no púlpito da igreja e ensinar conceitos judaicos que estão totalmente fora do evangelho. Então, a problemática está aí. Por exemplo, eu entendo a tua fala, salvo aguardando aquele... A gente respeita. Aí, se o cara... Não, se eu venci a prática, a fala... Eu só acho perigoso que você transforma isso em algo sine qua non para o culto. Sim, aí é complicado. É complicado, porque o evangelho não pede isso. Você não precisa desses ritos. Ora, se a Bíblia trata disso claramente, dizendo que não precisa, como é que agora eu vou querer implementar? É por aí. Flávio. Primeiro, no assunto da circuncisão, que o Ayrton falou, Paulo vai dizer em Gálatas, se vos deixar circuncidar, Cristo para nada aproveita. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, se alguém pregar um evangelho diferente desse que eu prego, seja maldito ou anátema. Ou seja, um... E esse é um outro evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, porque nós vivemos depois da cruz e não antes dela. A Bíblia deixa bem claro que tudo isso que tem no Velho Testamento, a lei, era a sombra dos bens futuros. Ora, o que é a sombra? A sombra é uma projeção de algo, mas ela não é esse algo. Quem é maior, a sombra ou o algo que projeta a sombra? Então, a Bíblia ainda vai nos dizer em Hebreus, capítulo 1, que antes os pais ouviam Deus pelos profetas, mas hoje ele fala diretamente a nós pelo Filho. Então, o que se está fazendo aí é um outro evangelho que Paulo disse que é maldito. Inclusive, a carta aos Gálatas, ela é escrita por isso. É a primeira carta do Novo Testamento e para combater a heresia mais antiga. Hebreus vai botar excelência. Isso que estão fazendo... Hebreus também. Mostra excelência. Isso que estão fazendo hoje não tem nada de novo. Isso é a heresia mais antiga que o próprio gnosticismo. Por quê? Paulo escreve, e ele termina no capítulo 6, dizendo, olha que com grandes letras eu escrevi, ele escreveu com a própria mão, diante da urgência do assunto. Se Paulo não é levantado por Deus ali, o cristianismo, ele seria uma mera seita do judaísmo. E o que essa gente está fazendo é um cristianismo sincrético. Mas o que eu acho ridículo... ...do Velho Testamento, que não tem nada a ver com... Sabe o que eu acho ridículo? Dois segundos do que eu acho ridículo. O cara, quando conhece e faz, é o ridículo. Mas tem gente que é massa de manobra. Agora, assim, o fim da lei é Cristo, né? É o que diz a Bíblia. Mas se a gente considerar a prática, os ritos do povo judeu como cultura apenas, como símbolo, como apenas um ensino teológico... A palavra da nossa cultura... Não gentil, né? Não nós gentil, mas assim, o próprio judeu lá continuar na prática. Sim, sim, perfeito. Olha só, a primeira coisa. O judeu convertido deixa de ser judeu. Não tem como você ser judeu, né? Às vezes eu penso que Deus criou a religião de Deus e a judaísmo... O judaísmo não diz que Jesus cumpriu tudo. A obra de Jesus está incompleta. Como é que eu posso citar o judaísmo na minha vida? Eu não posso. Não, mas olha só, o judeu precisa deixar de ser judeu se ele quiser ser cristão. E vou provar bíblicamente. Paulo repreende Pedro na cara. A Bíblia diz isso. Por quê? Porque Pedro, quando percebe a aproximação, ele estava no meio dos gentios. Quando ele percebe a aproximação dos irmãos que vinham do judaísmo, ele se apartou dos gentios. E foi na carta da galáxia. Aí Paulo olha para ele e diz assim, Pedro, se tu, sendo judeu, não vive como judeu, como é que você quer fazer com que aqueles que não são judeus vivam como judeus? Foi desmascarado desnecessariamente. Foi desmascarada a hipocrisia dele. Agora presta atenção que ele diz assim, se sendo tu judeu, você não vive mais como judeu. E você não vive mais como judeu, porque agora você é cristão. É. Então o judaísmo morreu. Morreu. O judaísmo morre para quem é judeu. Se o judaísmo morre para quem é judeu, como que eu, que não sou judeu, nem por cultura, eu vou trazer aquilo para mim? Isso é incoerente. O que que não caducou do Antigo Testamento? O que que a gente pode dizer que não caducou, que ainda permanece? Rapaz, eu vou te trazer uma coisa aqui, até antes, tem tempo para falar? Tem um minuto. Tem um minuto. Vou deixar para você um ponto teológico e qual é o que vai assistir? Amota e guarda no teu coração. Deus é a geográfico, a político, a linguístico e a cultural. Ou seja, ele fala todas as línguas, não vamos divinizar o hebraico, nem tão pouco o grego, ok? Ele é a geográfico, não vamos dizer que Jael é a terra santa e o Brasil do capeta. Então tem que ficar esclarecido essas coisas, porque a biblicamente falando, Deus não está limitado nem pela cultura, nem pelas línguas e nem pela geografia. Deus, como diz o Salmo 24, do Senhor ao céu a terra, sua plenitude, todos quantos nele habitam. Esse é o nosso Deus. Agora, quando você pergunta o que caducou ou deixou de caducar, na verdade não é o que caducou, na verdade é o que se cumpriu em Cristo. Mateus 5,17 ele vai dizer, eu não vim abrogar a lei, eu vim para cumprir. E ele cumpriu toda a lei. Cristo é o fim da lei, Gálatas capítulo 3. Jesus cumpriu toda a lei. Então não tem mais um homem, não tem obrigatoriedade com a lei. Agora, qual lei? Aqui que está a questão. Aí que está. Aí que está a questão. Então, porque o que acontece? A única lei que veio do céu é o decálogo. Lei de Itália e Código de Amorabe não tem nada a ver com a Bíblia. É da cultura antropológica dos povos semitas. Eles viviam ali. Deus se revelou na cultura de um povo. E nessa cultura se fez conhecido. Então os valores do reino é que estão presentes no Novo Testamento. Então quando você pensa nos dez mandamentos, aí você vai ter o quê? A guarda do sábado, ela foi abolida. Ok? Mas está dentro do decálogo. Deixa eu dizer assim. Dentro do decálogo. Aí eu vou explicar. Eu vou explicar. A lei moral de Deus, a gente resolveu. A lei moral... Desculpa, Ailton. Pode falar. É porque eu estou preocupado com um minuto. A lei moral... Estourou ali. O que a gente absorve do Velho Testamento? O que tem texto e contexto no Novo. Sim. O que tem texto e contexto no Novo. Porque a gente interpreta o velho a partir do Novo e não o oposto. Então, tem lá no Velho Não Matarás? Tem. Tem no Novo? Tem. Porque os homicidas não herdarão o reino de Deus. Então, isso a gente absorve. A lei moral, a lei cerimonial e as leis cívicas, não. Mas a lei moral sim. O sábado era guardado também no Novo. Não, então. Então, porque a questão do... Então, essa tua fala... Essa maneira de enxergar o sábado que mudou, mas... As leis sacrificiais, as leis cultuais e as leis cerimoniais, essas leis, elas não têm a praticidade para o Evangelho. Ok? Para o princípio eterno, sim. Então, a questão do sabá, o shabatã, é o descanso. O descanso não é para Deus, é para o homem. O homem tem que ter um dia para ele descansar, para ele se consagrar para o Senhor. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, qual o grande problema do Brasil? É que todo dia é dia do Senhor. Mas o brasileiro entende assim, se todo dia é do Senhor, então nenhum dia é. Esse que é o problema do brasileiro. E aí, o cara vem assim, não, mas vocês estão adorando o Deus, o Deus Sol, Sotundry, no inglês. Então, eu vou para a santa e domingo, é o Deus da orgia. Então, na verdade, a questão não é linguística. Repito, o dia do sábado não foi para Deus, é para o homem. No sábado, Jesus escutou milagres extraordinários. Ele disse que o Senhor do sábado. E o Senhor do sábado. E aí, eu concluo minha fala da seguinte maneira, até para ficar bem objetivo para o nosso telespectador. O que é que ocorre, Pablo e todos que nos ouvem? A questão do sabá foi para o homem. E aí, Deus, a Bíblia fala assim, Isaías 40, 28. Não ouviste que o eterno não se cansa, não se fatiga, ninguém pode esquadrar o seu entendimento? Ele dá força ao cansado. Ele dá força ao cansado. Ou seja, Deus não se cansa. Ok? Quando diz no sétimo dia, Deus descansou. Essa é uma linguagem da antropologia, que a gente chama em teologia de antropomorfismo, que é uma linguagem humana dirigida a Deus. Porque a Bíblia é a linguagem divina, humana, humana, divina ao ser humano. Então, o entendimento bíblico é muito claro. O sábado, ele não é para Deus, ele é para o homem. Jesus é o senhor do sábado. E ele quer ser o senhor de todos os nossos dias. É importante, o sábado você pode até guardar, mas não por questões soteriológicas. Às vezes a pessoa considera o sábado como questão de sábado. Mas para nós, no cristianismo, o sábado é o domingo, que é o dia de descanso, porque é o dia da ressurreição. É o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição. Maravilha, a história é aqui em alguns minutos. Vamos para um break. O papo é uma benção aqui, Sanjo. Estamos só começando. O carro a álcool está pegando aqui até o final do último bloco. Vai pegar fogo. Não sai daí, antenados. Vai e volta já, já. Estamos de volta aqui, segundo bloco, com muita alegria, agradecendo a Deus por você existir, por você estar aí, como sempre. Você é o Patrimônio da Boas Novas. Estamos aqui no Bate-Papo e tem uma cadeirinha especial aqui para você, porque essa audiência é muito importante para a gente. Por isso, convido você a participar comigo. O telefone vai estar aqui passando debaixo da sua telinha. Manda para mim perguntas, temas. Pode gravar um vídeo no WhatsApp. Quero a sua participação. Visita a página no Facebook. Temos um canal no YouTube. Além disso tudo, você também pode ser um semeador. Participe dessa grande obra que Deus está realizando. Você que recebe, é abençoado. Seja grato também, participando aí do antenado na geral. Muito bem, pastores. Vamos lá, dar continuidade aqui. Quais são as práticas do judaísmo ou judaicas que vocês veem hoje a igreja protestante adquirindo, colocando dentro dos seus cultos e dos seus rituais? E qual é o prejuízo que isso pode levar para a teologia da igreja? Para as pessoas? Pablo, eu acho que só está faltando fazer sacrifício. Acho que só falta isso, porque o resto de adotar. Por exemplo, bandeira de Israel. Essa bandeira de Israel que se coloca na igreja não tem nada a ver com Israel bíblico. Isso é o Israel institucional, criado em 1948, a partir do voto Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, na ONU. Essa bandeira tem até uma tal de estrela de Davi, que Davi nunca teve essa estrela. Não, essa estrela não é de Davi. Tem uma origem no paganismo, vem para dentro do judaísmo. Essa estrela não é de Davi. E as pessoas botam isso na igreja como se isso tivesse alguma importância. Não tem importância histórica e não tem importância espiritual nenhuma. Candelabros como peça decorativa de enfeite, tudo bem, porque é bonito. O uso de quipar, talit, tocar xofar para chamar Deus para o lugar, porque senão Deus é surdo. Tem que tocar em voz alta, porque senão ele não vem. Vai trazer a presença. Vai trazer a presença de Deus. Ora, tudo isso, tudo isso, Paulo chama em 1 Coríntios capítulo... 2 Coríntios. Não, 2 Coríntios 3, 17, 17. Chama essas coisas todas do ministério da morte. Porque isso estava ligado ao Velho Testamento. Não tem nada a ver conosco. E depois ele vai dizer logo o seguinte, ele traz um outro adjetivo. Isso é o ministério da condenação. Porque a lei apresentava o pecado e a condenação, mas não tinha a solução. A solução era Cristo. Era para eles gritarem de desespero e não sentarem em cima da lei. Era para gritar e dizer, eu não posso cumprir isso aqui. Claro que não, por isso que você precisa do Salvador, que é Cristo. Agora lembrando aqui, o povo que se converteu ali, tinha gentil, mas a maior parte era judeu. E como é que eram os primeiros cultos ali, já que eles estavam inseridos na cultura, naquela teologia, converteram ali recentemente por Jesus. Jesus frequentava o templo, até com 12 anos ali, você vai ver, ele frequentava o templo, cultuava no templo. Como é que eram os primeiros cultos da igreja primitiva? Que não é igual a nossa. Nosso culto é meio que uma herança até católica. Tem uma dieta, tiramos algumas coisinhas, mas é bem semelhante. Até o nosso tipo de governo da igreja é bem parecido com o governo católico. Como é que eram os primeiros cultos ali? Será que eles não tinham um culto bem judaico ou não? Eu creio que não. Eu creio que não. O culto era igual ao nosso hoje. Tirando, obviamente, as coisas que são circunstanciais. Porque os elementos de culto, eles sempre foram os mesmos. Quais são os elementos de culto? Oração, cântico e pregação da palavra. Esses são os elementos. Olha só. E as circunstâncias do culto, o lugar onde a gente faz, se a gente está com a cadeira de madeira, se é de plástico, se tem pulso, se não tem. Isso é circunstância. Traços, olha só. O ser humano, qualquer indivíduo, ele é feito de crenças e valores. Crenças e valores internalizados formam a personalidade do indivíduo. Então, para você libertar o indivíduo disso, é complexo. Sobretudo, crenças e valores de uma cultura, a gente não é quem vai chalhando ou vai acalhando a cultura. Nada disso. Cultura é cultura, seja cultura judaica, enfim. O problema é que no Brasil, o Brasil na antropologia cultural, ele é amplamente miscigenado. Então, você tem cultura africana, europeia, americana. Então, você tem uma miscigenação muito grande. Então, o Brasil é muito mítico, místico. Ele é mítico e místico. E totalmente influenciado por tudo que é cultura, inclusive americana. Então, o nosso culto, por exemplo, liturgia brasileira, por muito tempo, ela é americanizada. Agora que ela está começando a aparecer com o Brasil, umas características mais do brasileiro. Contudo, falando dessa ideia do judaísmo, se libertar não foi fácil. O que Paulo brigou não foi nem por os pormenores. Paulo brigou por aquilo que era grande, que era o que ele falou. Primários. Aquilo que é primário e tal, tal, tal. Porque, por exemplo, Paulo, quando ele falou que a mulher tinha que ficar calada na igreja, foi uma questão do momento, em Coríntios 11, não doutrinária. É importante falar isso. E Paulo colocou aquilo por causa de um costume judaico. Porque a mulher não estava dentro da sinagoga. Elas estavam fora. Porque elas estavam fora. E elas queriam saber o que o rabi, o que o... E aquilo trazia complexidade no momento. Então, houve seu marido em casa. Então, num momento, uma libertação. Pedro teve muita dificuldade. Atos 10, 28, Pedro chega na casa de Cornélio, vou tentar traduzir a nossa linguagem, e fala assim, olha, eu estou vindo a tua casa, mas estou endemoniado. E eu, tipo assim, ele fala, eu estou um homem circunciso. E eu sou um homem circuncidado. E eu não posso entrar na sua casa. Então, Pedro, ele tem uma experiência com Deus, a qual ele viu aquele lençol branco descendo, quadruplo, e não vou comer que é imundo. Vocês conhecem a história, o telespectador também. E aí, o que Pedro, então, vai fazer? Ele tem que obedecer a Deus. Deus mostrou para ele, cara, eu santifiquei os gentios. E aí entra no que o pastor Ná colocou, em Atos 15, o primeiro conselho de Jerusalém, quando foi decidido. E, na verdade, a coisa também foi para os gentios. O texto de Atos 15 não foi só para os deus, foi para os gentios também. Porque ele fala assim, olha, coisas sacrificadas aos ídolos. Quem praticava isso, muito forte no contexto do texto, era justamente os gentios, ok? Que pegavam os animais e sacrificavam as suas entidades. Isso vem do judaísmo, aconteceu para o deus Moloque, para Baal, para todos, na história dos povos semitas. Contudo, no contexto asiático, também teve isso. Aí, para concluir, animais sufocados. Era um animal que era consagrado a uma entidade. Então, vocês vão se abster disso e das relações sexuais ilícitas. E as relações sexuais ilícitas, falando da ideia da Ásia Menor, está falando do adutério, do homossexualismo, do bexalismo, da pedofilia, pedofilia, o ataque é geral. Porque Paulo, quando falou de sodomitas e efeminados, ele usou a expressão grega em 1 Coríntios 6, no verso 10, o malakói e o acernô koitai. Essas duas expressões do grego, o malakói, alguns que eram interpretados, falavam, não, é o homem macio, suave. Paulo estava dizendo que o homem não podia ser mole, quanto à perseguição ao Evangelho. Nada disso. Paulo está combatendo a promiscuidade. Paulo está combatendo o homossexualismo ativo e passivo. e dizendo que os tais não adoram o reino de Deus. Não sou eu, é Paulo. Então, nesse texto de Corinto, as premissas para a igreja, Paulo não estava preocupado com as questões de pormemora. Aquilo aí foi questão local. A questão do véu também. Por que o Paulo mandou botar véu na igreja de Corinto? Não é difícil entender. No tempo de Afrodite, o homem tinha uma cabeça rapada em adoração à deusa. Colocaram uma porceria, um tornezeleiro aqui, e aquilo fazia um sininho e chamava os homens para a orgia oferecida à deusa. Quando a mulher vem para a igreja, o cabelo não cresce rápido, Paulo. Então, bota véu. Vamos diferenciar. Você vê que mudar a cultura é algo difícil. Paulo vai tratar disso lá em Romanos 14 e 15? Que ele chega e classifica entre fraco e forte. Se você come ou não come, porque tinha hálise que não precisava nem brigar mais. Podia e não se podia fazer. Se você faz por fé, e ele resume tudo de uma forma interessante, ele vai dizer, olha, se você não faz por fé, peca. E se faz por fé, peca. Você vê que ele está deixando bem claro que o evangelho de Cristo é baseado na fé em Cristo. Não é no judaísmo, não é na lei. Porque o camarada diz assim, ah, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, Paulo, você faz. Aí ele traz o camarada para a lei do amor. Aí ele vai para os fortes no capítulo 15. Agora nós que somos fortes, e ele se inclui, nós podemos deixar de comer para não escandalizar alguém. Nós podemos deixar de fazer por amor a alguém. Então, Paulo, tanto trata daquele camarada que se deixa levar por qualquer coisa, ele diz que ele tem que ser abraçado, sem expor, por isso que foi bem claro aqui, a gente, embora tenha uma visão do evangelho e não está aqui para atacar costumes nem hábitos de ninguém, nem acho que todo mundo que bota um símbolo dentro da igreja está necessariamente substituindo nada. Não. Tem muito claro o seu posicionamento. Eu conheço pastores, amigos meus, que gostam e são profundos estudiosos nessa área. Tem gente que é apaixonado, amigo. É, é verdade. Gosta da cultura. E é algo apaixonante mesmo. É algo apaixonante. É natural que um cristão se apaixone pela história de Israel. É natural que um cristão se apaixone, se interesse por estudar o judaísmo. É natural, pô. Quando você vai estudar religiões comparadas, você estuda tanta coisa, e você não vai estudar o Israel e o judaísmo de onde veio a origem da nossa caminhada. Agora vocês acham que trazendo esses elementos para a igreja pode ser que a cruz seja negada, porque você vai ver, eu sei, sobre cair da graça, que muitas pessoas pensam que cair da graça é se desviar, beber cerveja e fumar maconha. Cair da graça é você cair da graça e voltar para a lei, retornar à lei. Será que... Mas também, cair da graça, também é cair da graça, porque se o cara está na igreja e foi fumar uma maconha, que é o da graça. Está entrando a desgraça. É o próximo. Depois que é o da graça. Eu posso falar bastante sobre isso. Eu vim de uma igreja, eu fui ordenado na igreja batista. E não foi por isso que eu saí de lá. Anos depois da minha saída, essa igreja adotou esses costumes judaicos. Aí o nome dela era assim, Igreja Batista Tal, vou evitar de falar o nome, Igreja Batista Tal, Congregação, aí, nomes em hebraico. Passou o tempo, saiu. Igreja Batista Tal, saiu, e ficou só a congregação tal. Ou seja, deixou de ser uma igreja para ser uma sinagoga. Meu Deus. Porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Você começa a fazer pequenas concessões, vai estar fazendo grandes concessões lá na ponta. Nós não temos nada a ver, primeiro, por cultura. Eu não tenho nada a ver com festa de tabernáculo, nada disso, nem por cultura. Eu acho que o judeu convertido, que deixou de ser judeu, religião, e passou a ser cristão, ele até pode participar da festa dos tabernáculos, como é para a gente aqui uma festa junina, com uma questão cultural. Mas não que isso seja, de alguma forma, ato de adoração a Deus, até porque essas coisas todas eram sombras, sombras do que viria. É um pedagogo, né? Só me impede que uma igreja faça eventos onde os jovens se envolvem de estudar aquilo e manifestar e mostrar como funcionava. Perfeitamente. Não é verdade? Do ponto de vista histórico, a gente gosta pedagógico. É pedagógico, claro. Agora o que não pode é construir o templo de Salomão e colocar sacerdote lá dentro. Ah, sim. Aí você constrói o templo de Salomão, você começa com todos os petrechos que tinham a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com a gente. Uma vez eu voltei lá, nessa que tinha sido a minha igreja. E você vê como é que as coisas são torcidas. A filha do pastor tinha lá um evento na igreja e aí ela disse assim, é, fazer as coisas para Israel é sempre muito difícil. Olha só. Agora você vivia para Israel, não é mais para Cristo. Você vê. Eu me bati muito com esses grupos há 10 anos. Eu escrevi até um livro chamado O Cristianismo Judaizante tem exatamente 10 anos. Eu disse, se ninguém fizer nada, eles vão passar a se circuncidar. Passaram. Viraram as costas para Cristo. Sabe qual é o resultado? Arrancaram o Novo Testamento da Bíblia. Só lêem o velho e Jesus não é o Messias. É claro que eles não vão te dizer isso. Para te cooptar, eles não vão dizer isso. Mas depois de cooptado, Jesus não é o Messias. Sabe qual é o problema? A gente está por ali, em algum lugar. Muita gente defende se você orar por Israel, você também é próximo, Deus te prospera. Então vamos lá. Teologicamente falando, pelo menos teologicamente, dentro da visão neotestamentária, ou seja, o Israel de Deus é a igreja, não é Israel nação. Igreja não, a igreja de Cristo. Vou explicar. É importante. Porque a igreja tem duas naturezas, a natureza orgânica e a natureza organismo. A natureza orgânica é a igreja instituição. CNPJ, estatuto, atendimento interno, toda a blocologia existente que é do homem, ok? Porém, é preciso. Enquanto tiver homem na terra, é preciso. Porque se não tiver ordem, vira bagunça. Porque isso não é divino, é do homem. Agora vamos lá. A igreja organismo, ela é o corpo de Cristo. E Paulo dá uma esculachada, e eu gosto de Paulo, porque ele fala em 1 Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer lá de forma muito especial, versículo 13. Ele fala assim, você pode ler na sua Bíblia, abrir e conferir. Ele fala assim, todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, quer judeus, quer escravos, quer livres. A todos nós foi verdadeiro beber de um mesmo Espírito, formando um só corpo, que é Cristo. Ou seja, Deus é atemporal, há geográfico, há político, e há religioso. Na verdade, Deus não tem religião. Ele apresenta o verdadeiro Evangelho. Por isso que Jesus se apresentou não como, Ele não apresentou uma verdade, Ele apresentou eu sou Rodória, ou Aleteia, a verdade, Rodória o caminho. Eu sou a vida. Jesus colocou como Ele sendo o caminho. Então, Pablo, qual é a grande problemática do que você perguntou? É que no Espírito Santo de Deus não há judeu, não há grego, não há nada disso. Todos nós somos um em Cristo. E é por isso que tem que se vencer essas culturas que vêm atrapalhar. Agora, tem traços da cultura que não vai nos atrapalhar em nada. Orar por Israel é orar pela igreja, pelo meu entendimento do Novo Testamento que eu tenho. Agora, para me concluir a minha fala, um perigo grande que eu vejo. Está em Hebreus 10, 25. Quando Paulo fala assim, ou melhor, Paulo não, me desculpa, o autor os hebreus. Quem a gente não sabe se foi Paulo? Ele fala assim, olha, não deixemos de congregar como é costume de alguns. A fala do pastor Fava é importante. Por quê? Quando o cara adere a esse judaísmo falseado de cristianismo, o que acontece com ele? Primeira coisa, a igreja não presta, ele forma o grupo dele e ele começa, não tem mais pastor, porque pastor não presta, e aí começa a quebrar princípios de autoridade espiritual, ok? E começa a sair da sua igreja. Paulo, nesse texto, não, o autor os hebreus falou, não deixamos de congregar. Por que que estamos deixando? Porque eles eram judeus, cristãos, que o judaísmo não morreu dentro deles. E eles queriam manter as práticas judaicas, por isso que o autor os hebreus falou. Eu digo que esse camarada não encontrou no evangelho o que ele precisava encontrar, então ele faz o caminho inverso. Sim. Faz o caminho inverso. Maravilha, estourou mais um pouquinho esse bloco aqui, vamos para o intervalo, o papo sempre muito edificante, não sai daí, antenados, vai e volta já, já. Ele é contigo Onde você enche Estamos de volta aqui, terceiro bloco, antenados na geral, falando sobre judaísmo na igreja. O que você acha? O que você pensa? É certo ou errado? Misturar as culturas? Será que Deus, a religião de Deus é judaica? Esse bate-papo de hoje aqui está muito interessante, muito divertido, até vamos falar aqui sobre a pergunta do telespectador aí que mandou, pessoas que foram batizadas aqui querem viajar para Israel para conhecer a cultura, vê lá o Rio Jordão e fala, você batizou aqui também, aí batiza, depois vai para o Muro da Lamentação entregar pedido, como é que é? Ailton. Rapaz, olha só, a questão é o seguinte, o sentimento humano ele é uma coisa interessante, né? Então, cara, Jesus foi batizado aqui, então, pô, me batiza aí e tal, bom, se eu fosse levar pelo lado sentimentalista da coisa, se eu fosse levar pelo lado sentimental da coisa, pô, interessante e tal, mas no aspecto batismo mesmo, vamos seguir a Bíblia, Efésios 4, 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, então não é uma possibilidade de outro batismo, tá? Então, na verdade, quem tem lá não está se batizando, está dando um mergulhinho, legal, tirando a sair na foto, se for para isso, eu não vejo problema, mas o problema é que não é só isso, eu já andei fazendo pesquisa desses pastores que levam gente para Israel, há, às vezes, de uma forma mais explícita e de outras mais velhadas, que se você for a Israel, a sua vida vai mudar, que se você entrar e for batizado no Rio Jordão, você vai receber algo espiritual, assim, especial, que eu e você não temos, mas há problema, então, eu acho que esse, olha, essa idolatria com Israel, primeiro que Israel não é terra santa, não existe terra santa, santos somos nós, sim, Israel não é terra santa, o Rio Jordão é um rio barrento e poluído, não tem nada a ver, não recebe nenhuma unção espiritual, aliás, Heráclito já dizia 600 anos antes de Cristo que ninguém mergulha no mesmo rio duas vezes, porque quando você mergulha de novo, o rio é outro, porque as águas são outras, ainda que você tivesse represado a água que batizou Jesus e tivesse com ela guardada até hoje numa piscina, essa água não significa nada, porque a água não abençoa ninguém, quem abençoa é Cristo, mas deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu só colocar, é só, é só responder, que ele me fez a pergunta, é só responder, então, teologicamente, só tem um batismo, não tem dois, então não há sentido nenhum, agora, o cara vai um passeio turístico, por exemplo, é, um passeio turístico, um estudioso da arqueologia, um estudioso da religião, um estudioso da teologia, até quem não foi batizado ainda, chega lá, viajou, porque ele foi batizado, não, se o cara não foi batizado, e quiser ser batizado, não vejo problema, é feito, agora, o cara sai daqui, com essa coisa mística, que lá, pô, porque olha só, se a gente for pensar bem, se for por essa viagem aí, o Rio e o Jorjão já estecou, porque é tanta campanha no Brasil, com a água do Rio e o Jorjão, amigo, que secou o Rio, não, é sério, a terra no chão não tem mais, então é importante outro planeta, porque é muita terra que traz, então eu vou, eu vou aqui, falar algo real, 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 um diácono, ovelha minha, na empresa dele, trabalhando, um amigo trabalhando, um amigo gostava, era viciado em cocaína, então já era conhecido dos policiais, está aqui um do meu lado, e é o que aconteceu, o camarada foi, estava dentro do ônibus, começou a ir para uma igreja dessa, e a igreja fez a campanha da terra de Jael, e deu em saquinho, e falou, olha, você vai jogar no quarto canto da casa, no quarto canto da empresa, que o mal vai embora, porque já é sagrado, o cara foi, botou o saquinho no bolso, dentro do ônibus, os policiais entraram, o pessoal nem perguntou o que era o saquinho, não deu ideia se era a terra de Jael, desceu-lhe a pancada, ele chegou no trabalho um dia, mancando, com o olho, o rosto todo quebrado, e o rapaz perguntou, rapaz, o que é que houve? Ele, rapaz, nunca mais eu vou na igreja, te bateu na igreja, não, o que foi isso? Foi a terra de Jael, então, até explicar a terra de Jael, então, a gente está falando aqui de coisas sérias, é real, a gente ri mesmo, porque é cômico, mas é trágico, então, a gente tem que tomar cuidado, e essa igreja que está maculando, o cristianismo, o evangelho, com o judaísmo, ela está entrando por um buraco, e tem gente malandra, tem gente que misturou judaísmo, espiritismo, com cristianismo e catolicismo, o cara misturou, vou agradar todos os clientes, então, para mim, termina aqui a minha fala, oração copo com água, no Brasil, não começou, nem com, não está na Bíblia, e nem começou com ninguém da Bíblia, ainda bem, o que segue a Bíblia, começou com Alziro Zaru, o fundador da Legião da Boa Vontade. Maravilha, eu estou vendo esse testemunho aí da areia, né, estou me sentindo até, eu ouvi uma história agora essa, Deus me deu um livramento, eu fui para uma igreja, aí tinha essa areia, tinha que passar debaixo do trenzinho, aí depois no final ia dar areia, aí, toma uma areia, pastor, para você colocar lá, eu falei, minha filha, eu sou surfista, meu carro está, o que não falta é areia, no meu carro, então, obrigado, viu, não vou levar não, se eu paro uma blitz, com uma areia daquela no bolso, amém, mas esse caso que ele falou de ser agredido policial, deve ter sido na França, porque o caso desse rapaz, na verdade, que eu soube, é que de fato a areia não era o que ele estava pensando, por pensar de Jael, se for a história que eu ouvi dizer, ele cheirou, eu sei, eu estou brincando, ele cheirou toda a areia de Jael e caiu e se machucou, eu acho que foi isso, não foi nada de que ninguém bateu nele, olha, areia, né, o óleo de Jael, essa questão do batismo lá, se o cara nunca se batizou, se batizar no Jordão, tudo bem, o problema é emprestar, uma espiritualidade ao Rio Jordão, que ele não tem, é só uma água, como outra qualquer, assim como a igreja católica apostólica romana, até a Idade Média, ainda tinha gente vendendo lasca da cruz de Cristo, isso voltou para o meio evangélico de outra maneira, então é óleo de Jael, é areia de Jael, é a viagem a Jael que vai mudar a vida, ou seja, não é mais uma decisão tua perante Deus, agora é a ida a Jael, botar o pé na terra. Sempre algo místico, milagroso, instantâneo. milagroso que muita gente bota dinheiro no bolso, através disso, com essas promessas, e a pessoa volta de lá, achando que alguma coisa mudou, e vai ver que não mudou absolutamente nada, então, ou seja, esse sincretismo é extremamente perigoso, porque o brasileiro é característica nossa, nós somos um povo miscigenado, a gente recebeu o cristianismo do catolicismo romano, recebemos os cultos afros, e os cultos animistas dos índios, a gente misturou isso tudo, e fez uma teologia popular, com base nessas coisas todas, porque nós somos muito inclusivos, tudo que chega no Brasil, a gente recebe, somente se vem dos Estados Unidos, e esse modismo, esse modismo de judaísmo cristão, isso começa no século XIX na Europa, migra para os Estados Unidos, cresce no século XX e termina aqui, é um modismo, mas é um modismo dos mais velhos, que é a primeira heresia que a igreja vai combater com Paulo lá na Galácia. E dá a entender que o povo quer o caminho sempre mais fácil, a gente vê até sem nenhum elemento, as pessoas dando testemunho alguma lá, eu orei, Deus me revelou a prova, eu conseguia, eu sempre digo, olha meu filho, não vem contar esse tipo de testemunho não, que orou e Deus revelou a resposta da prova, incentivar o povo aí, a preguiça, a irresponsabilidade. É fé imatura. Sim, Fé imatura. No outro dia, uma menina ligou, um pastor amigo conhecido meu, ele foi muito interessante, quando ele comentou isso com a gente, ele achou engraçado, falou, minha filha me ligou, falando, pai, graças a Deus, Deus me deu um livramento, pai, o que foi? Eu tinha tirado só nota ruim na prova, mas a professora foi assaltada, levada a prova toda, mas foi uma criança que falou isso, então uma criança nessa idade, uma novinha, ela teve essa ideia que ela estava orando, orando e a professora foi assaltada, mas você vê um adulto, fazer esse tipo de link, de ligação, sabe, não cabe. Olha a pergunta aqui, por que algumas igrejas acreditam que praticar certas observâncias judaicas é praticar a vontade de Deus, ou a palavra, será que vocês entendem que pode ser uma ignorância, uma sinceridade errada, ou também há aí malcaratismo para ludibriar o povo, como é que vocês entendem? Eu vou dar um exemplo, olha só, a gente tem, esse tema é tão amplo, tem que ter um judeu messiânico aqui também, para debater, para se defender também, em produção, aí vai a dica, botar um judeu que crê no Messias, para poder... Porque, por exemplo, o dia de Yom Kippur, por exemplo, praticado pelos judeus, então o cara fala que é o dia da gratidão, e que tudo que você fizer para alguém de bem, vai voltar para você, cem vezes mais, os caras pegam até vídeo do Silvio Santos falando, para praticar isso, enfim, então na verdade você colocou uma fala muito interessante, quando você diz, o povo quer o caminho mais fácil, a problemática é que o homem quer manipular Deus, e o homem acha que pode manipular Deus, então ele quer um jeito, foi a proposta de Satanás, em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao monte, e depois ao pináculo do templo, e lá no monte ele falou, tudo isso te darei, então você se prostra, me adora, então é como você vai, você vai manipular Deus, então isso é problemático, a questão toda mística, ela é muito complicada, então você não tem nada do judaísmo, ou de qualquer outra prática religiosa, que vai lhe trazer um benefício espiritual, se você não tiver Jesus como Senhor e Salvador, se o homem não tiver um encontro real com Cristo, se ele não tiver um encontro verdadeiro, e se libertar de tudo isso, Reinaldo Rocha, por exemplo, no seu livro profaciado por Ricardo Gordinho, o livro é a igreja com a cara do Brasil, ou é o evangelho com a cara do Brasil, ele denuncia muita coisa, denuncia muita coisa, não fala do judaísmo, fala da ideia brasileira mesmo, e tem uns que nos querem nos acusar, de ter uma igreja romanizada também, então o que acontece, se você fazer uma transposição histórica, você tem que observar os traços da cultura, e os traços daquele povo, por isso que eu estou falando, que o tema é amplo, o que nós não vamos brigar, é com aquilo que não vai mexer, no modo desoperante da nossa fé, quanto a salvação eterna, agora, aquilo que é traço cultural, por exemplo, tem igreja que tem suas culturas, tem igreja que adotou o sistema de homem no lado, mulher no outro, eu não tenho nada a ver com isso, problema de cada um, e os caras estão pegando um texto bíblico, interpretando e aplicando erradamente, tem igreja que usa o óleo, e aí acredita no óleo, tem onde vai usar o óleo, baseado em Tiago, tem igreja que já ouve dizendo, que esse óleo aqui, uma vez, esse óleo aqui é poderoso, é de Israel, então você vai ter muitas questões, que envolvem a fé, o que não pode, é se utilizar disso, para leucopletar, e ferir o cristianismo bíblico. Precisa para um break, mas faz aí um resumo. Eu acho que tem coisas que são essenciais, aquilo que é essencial, não tem como você negociar. Outras dá até para você conviver, porque não afetam princípios, que estão ligados diretamente, à santidade e à salvação. Maravilha, vamos para o intervalo, finalizaremos aqui, com chave de ouro, no quarto e último bloco, não sai não, viu, antenados, vai e volta já, já. Estamos de volta, quarto e último bloco, sempre agradecendo muito a você, por você existir, que Deus abençoe a sua vida, preserve a sua fé, sempre oramos por você, quando chegamos aqui, chego em casa, vindo do carro para cá, peço para Deus, guardar mesmo você, onde você estiver, eu sei que o Brasil inteiro, fica ligado, antenado nesse programa, e aonde você estiver, no bairro que você estiver, na cidade que você estiver, na igreja que você estiver, que Deus te abençoe, te guarde muito. Vamos lá, pastores, aqui fazer um resumo, de tudo o que aconteceu, mas começar aqui, antes do resumo, existe textos, que nos deem base, para praticar, algumas atitudes, ou do judaísmo? Só para não praticar, só para não praticar, porque isso tudo era sombra, a gente não pratica, nada dessas coisas, que o judeu praticava, porque não tem a ver conosco, acho que legal também, existe a lei cerimonial, judicial, a moral permanece, as leis civis, não tem nada a ver conosco, as leis cerimoniais, também não apontavam para Cristo, as leis morais, tem a ver conosco, se tiver texto e contexto, no novo, então você olha alguma coisa, no velho testamento, bom, será que isso aqui, é pertinente a mim, deixa eu ver se tem no novo, contexto e contexto, se tiver texto e contexto, no novo, aquilo do velho, também faz parte do novo, porque o velho, é interpretado, a partir do novo, e não o oposto, e não o oposto, eu acho o seguinte, Pablo, e aqui para fechar, para dar espaço para os irmãos, que eu sei que esse bloco é pequeno, Gálatas foi escrito, justamente contra isso, que está aí, esse sincretismo de judaísmo, com cristianismo, cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra coisa, se você quiser ser judeu, problema nenhum, nenhum, agora não tente misturar, pegar práticas judaicas, e jogar para dentro do cristianismo, e dizer que isso é essencial, porque, porque a carta de Gálatas foi escrita, porque Paulo viu o perigo, os irmãos que vinham do judaísmo, estavam dizendo para os gentios, que eles tinham que adotar, as práticas judaicas, para serem salvos, e viver em Cristo, a cruz não era suficiente, a cruz não era suficiente, no fundo é isso, a cruz não é suficiente, e aqui eu quero deixar um pensamento, que tem gente, que quer aprender evangelho, com judeu, aprender evangelho, com judeu, é o mesmo que aprender, a sambar com japonês, eu quero deixar um pensamento, do meu pastor de consideração, reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ele diz o seguinte, os rabinos, não entenderam nada do evangelho, porque se tivesse entendido, não tinham crucificado o seu Messias, portanto, judeu, não tem nada para dizer para mim, eu não preciso deles, para nada, posso aprender com eles, a história de Israel, os costumes, tudo mais, mas do ponto de vista do evangelho, o judeu não tem nada para falar para mim. Tem quatro minutinhos, e se o gentio quiser, adotar a prática judaica, a cultura judaica, haveria algum problema? Então, tem problema, quando interfere, com cultura, não, por exemplo, questões culturais, não há problema, agora, quando ele leva, pelo viés religioso, espiritual, é problema, porque o barato do cristianismo, que ele é transponível às culturas. Jesus também não era cristão, também tem esse detalhe, também tem o cristianismo religião. Sim, Jesus, ele era um judeu, ok, que trouxe os princípios eternos, eu acho que a frase, que não é do algum, é minha, essa frase, que é o seguinte, Jesus, o que eu penso é o seguinte, Jesus, se revelou na cultura de um povo, e nessa cultura se fez conhecido, todos os princípios eternos, eles permanecem, todos os princípios, em qualquer cultura, seja cultura asiática, seja cultura, enfim, americana, qualquer cultura, o princípio do cristianismo é eterno, ou seja, o Espírito Santo tem uma voz só, então ele fala para a sua igreja, nos quadrantes do planeta Terra, então, isso é eterno. agora o cara quer pegar a cultura judaica, ou a cultura sei lá de onde, praticar, se isso não vai ferir, sua vida espiritual, não está ligado, não tem nenhum problema, é questão cultural, um estudioso, por exemplo, da antropologia cultural, um arqueólogo, e tal pesquisando, e tal gostei, tem lá os símbolos, agora, quando ele tem aquilo, com viés espiritual, é problema, eu termino minha fala dizendo o seguinte, que o cristianismo, a coisa linda do pastor que citou Enoch, que é Romanos 14, Paulo fala em versículo 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem a sua opinião bem definida, no versículo 1 e 2 ele fala, um crê que pode comer legume, quem come não crê que come, quem não come, ou seja, o viés pequeno, é, não estou nem aí. E Jesus tem alguma coisa que ele condena, que ele não aprova no cristianismo também? No cristianismo? Bom, no cristianismo que ele, porque ele não criou religião, Jesus, Jesus é o cara que saiu de cena e falou, vocês vão fazer maiores milagres do que eu, e ele não montou igreja, nem religião, na verdade ele trouxe um princípio eterno, e ele estabeleceu a sua igreja, e nós damos continuidade a sua greia, então na verdade no cristianismo, que é parte dele, como é que vai ter coisa errada? Se ele estabeleceu. Porque existe um legalismo também no cristianismo. Sim, mas aí não é Jesus, aí são os homens que trouxeram, por exemplo, traços do catolicismo, traços do judaísmo, traços das suas culturas, e engessaram a igreja. O perigo, porque esse grupo, esses grupos chamados de judeus messiânicos, eles dizem que o cristianismo começou com Constantino no quarto século. Isso aí. É sempre a mesma galinha. Mesma historinha, isso aí, em 313. Gálatas foi escrito no ano 49 dessa era. E Paulo quebrou o galacionismo. O que Jesus repreendia na igreja dele, nos discípulos, era a incredulidade e a ausência de fé. Ele sempre falava, o filho do homem, o filho de Deus, Jesus sempre enfatizou isso. Jesus não ficou preocupado com as questões do judaísmo, não. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, o papo, como sempre, uma bênção. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve todos os dias, às 17 horas. Um beijo grande e até a próxima. Nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, tudo está. É maravilhoso, maravilhoso, saber que não é impossível pra Deus. Então, não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Porque...